E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo de histórias super legais, interessantes e maneiras do Wolf Onde ele é chamado de gado nos comentários, olha só que legal Mas então, dessa vez foram vocês que decidiram a história, eu postei na comunidade Ei, que histórias vocês preferem? Vocês optaram por essa? Então, vamos lá né, vamos começar aqui mano, a garota que eu conheci na minha nua É o seguinte, pra quem não é um otaquinho de plantão, pra quem não é um otaku fedido O Amino é uma rede social onde é basicamente um ponto de encontro Onde todos os otakus se encontram pra trocar uma ideia, pra achar uma web namorada em potencial Pra achar uma otome legal pra conversar e talvez desenvolver um relacionamento É basicamente isso que é o Amino E é uma rede social que eu diria que até é legal, você pode fazer várias coisas por lá Entrar em chats dos animes que você gosta, conhecer várias pessoas bacanas Eu por exemplo, consegui conhecer várias pessoas legais lá Tipo o Kakashi, tipo a Sakura e o Shikamaru Vocês facilitaram muito pra mim dessa vez Porque eu não preciso nem inventar nomes dos personagens Porque lá basicamente todo mundo tem nome de anime e ícone de anime O que é normal né Então mano, no Amino também você pode fazer KAL com várias pessoas online Que legal né Eu pessoalmente nunca fazia KAL porque... Eu não queria que as meninas ficassem molhadinhas por causa da minha voz Vocês estão ligados né Mas enfim mano, contextualizados vocês estão Isso é o Amino, é uma rede social Onde todos os otakus se encontram para tentar ser felizes por um breve momento em suas vidas Yeah E eu como fui um usuário de Amino, não era diferente né Eu acho que quando você chega ao ponto de pensar Hum, talvez eu tenha que ir por Amino, você deve estar em uma situação muito solitária Porque foi o meu caso, eu estava extremamente solitário Eu não tinha ninguém para conversar literalmente Então eu pensei Hum, talvez eu deva baixar o Amino Por que não? É minha única saída Porque eu não tenho amigos Oh yeah Visto que esse pensamento rodeava a minha cabeça E baixei o Amino cara Tá Wolf, mas para de enrolar mano Conta logo como você conheceu essa tal garota Era uma madrugada Onde eu estava eu Acompanhado de minha insônia E eu estava no Amino cara Nossa, aquele dia eu fiquei o dia inteiro no Amino Mais a madrugada E eu estava lá conhecendo vários otakinhos e tals Até que eu entrei em um chat Do Naruto Shippuden online E lá eu pensei É, é agora que eu vou conhecer várias pessoas legais Só que todo mundo já tinha vazado do chat Todo mundo já tinha ido embora E eu Hum, que triste E daí eu apenas digitei Tem alguém aí? E até aqui Uma garota chamou Ah, olha só Você sempre chega atrasado É, você é igual eu E não, não Eu não vou falar que Ela era diferente Porque vocês já me chamaram de gado muitas vezes Não, ela não era diferente Era exatamente igual Todas as garotas que tem no Amino Ela curtia anime e tals Só que Eu pensei Hum, hum Vamos lá Vamos conversar com essa pequena Otomi Então ela me chamou lá no privado do Amino E a gente começou a mandar memes do Naruto Olha só que divertido, não é mesmo, mano? Enfim, após muitos memes mandados Muitas conversas, idas e vindas Após aquela noite A gente terminou a conversa E a gente foi dormir Eu pensei Talvez eu nem encontre mais essa menina Porque geralmente no Amino Você nunca sabe quando você vai conseguir Desenvolver uma amizade com uma pessoa Tá ligado? Porque basicamente Elas somem Vamos supor Eu conheci um cara Que o nome dele era Kakashi E ele parecia ser um cara legal Um cara bacana Só que a gente conversou uma vez E depois eu nunca vi esse cara Na minha frente mais Então O Amino é muito relativo Mas a gente conseguiu manter Um contato pelo Amino E tal Até que Ela me pediu O Whatsapp Olha como eu sou galã Na última história Do Web Namoro Ela também me pediu O Whatsapp Eu Eu não sou nem um pouquinho Gado, mano Yeah Mentira, mano Mentira Mas ela me pediu O Whatsapp A gente começou a conversar Muito pelo Whatsapp Muito mesmo E ela era legal Ah, Wolf Mas você Você nunca pensou Que vocês podiam Formar um casalzinho Você nunca pensou Em Web Namorar Com ela, mano? Não, cara Pra ser mais sincero Eu via mais ela Como uma amiga Ela era legal de conversar A gente trocava Uma ideia bacana E tal Só que No meio do nada Do meio do nada Em um dia qualquer Ela Ela falou pra mim Hey, você curte Yaoi? Eu tipo Ah, cara Eu não conheço muito Yaoi, mano Eu não curto muito Essa área Ela tipo Meteu o louco, cara Meteu o louco Muito hardcore Por quê? Porque ela simplesmente Começou a me mandar Histórias de Yaoi Mangá de Yaoi E nos status dela Do Whatsapp Era só Yaoi Ela simplesmente Virou uma Fujoshi Sim, ela literalmente Virou uma Fujoshi Mas ela não virou Uma Fujoshi normal Ela virou uma Fujoshi Em um nível totalmente Transcendente Escancarado Tipo, era muito Chato, cara Era toda hora Ela mandava Coisas de Yaoi, mano Toda hora Toda hora Toda a fucking Hora Nos status Yaoi No chat Yaoi E mano, mano, mano Eu simplesmente Parei e pensei Isso é muita coisa Pra minha cabeça Não que eu tenha Alguma coisa contra As Fujoshis Mas, mano Tem limite, cara Tem limite, mano Então, claro Ela era uma Naruteira Ela era Otomi Ela era até que Bonitinha, mano Mas, cara Ela Ela virou uma Literalmente Psicopata Por Yaois Então, eu meio que Tive que me Afastar um pouquinho Dela Eu tenho até hoje Ela A gente ainda Conversa de vez em quando Mas não é tanto Quanto era antigamente Mas, essa foi a garotinha Que eu conheci no Yaoi De uma naruteira Otomi Normal Ela virou uma Psicopata Fujoshi Sociopata Mentira Eu tô brincando Mas era mais ou menos Por aí Então, essa foi uma Das minhas experiências Com o Amino Na verdade Eu parei de usar o Amino Há muito tempo Porque tava tomando Muito meu tempo Sério mesmo Tava tomando De uma maneira Bem catastrófica Eu diria assim Minha experiência com o Amino Foi até que de boa Eu não tive Nenhuma experiência Digamos Muito estranha Mas eu sei que muita gente Já teve Muita gente Ainda usa o Amino Só pra zoar Tá ligado Eu tava lendo um comentário Lá na comunidade Que o cara tinha Doze namorados No Amino Então Yeah Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado De mais uma história Incrível Maravilhosa Do Wolf Olha só que legal Mais uma história Onde ele se foca Um pouquinho Que legal né Mas enfim Se você gostou Eu peço que você Deixe seu like Deixa o like Pra mim E se inscreve No canal Também Então É isso Valeu Falou E até Até mais Tchau Tchau Não use o Amino Yeah Vem falar comigo Bebê Amino Patrocina Nós Galera Tá bom Tá bom Beleza Chega de enrolar Então né mano Tchau 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 Os Joshi são legais Cara Eu gosto É legal Mas nem tanto Tá Tchau Tchau Agora Tchau